Seja bem-vindo ao nosso canal, vem aí a sua notícia. Bom, meus amores, eu peço para vocês inscreverem aqui no canal, ativar o sininho e também não esquece sempre me dar janinha, tá bom? Bom, peço a todos que vocês possam assistir o vídeo inteiro e depois sim vocês comentam tudo aqui para mim o que vocês estão achando, tá? Olha, gente, hoje tem duas notícias para vocês que estão aí mais repercutindo aí nas redes sociais e assim, gente, assista o vídeo até o final para vocês poderem entender a matéria, tá bom? Gente, vamos falar primeiro do nosso grande ator José Maia, pois é, gente, quem está com saudade desse ator aí? Bom, ele está afastado aí da vida pública, ele virou influenciador rural, José Maia está afastado das novelas, enfim, não está mais atuando. O ator vem compartilhando aí imagens do seu dia a dia no seu sítio na região serrana. E ele, assim, gente, ele está muito bem, graças a Deus, só os seus fãs e seguidores aí que estão morrendo de saudade dele, que ele possa voltar à TV, mas parece que a Rede Globo não vai chamar ele, né? Quem sabe lá no futuro, quem sabe ele pode fazer alguma coisa, mas por enquanto eu acho que não. E assim, quem está com muita saudade da atuação desse grande ator é só ver a novela que está sendo reprisada, né? Na Rede Globo, no horário das 5 horas, a favorita que ele está nessa novela. Então, por enquanto, vamos matar a saudade dele só assim, porque parece que atuar, ele não vai atuar por enquanto, tá? Meus amores, uma triste notícia, morre o ator Mário César Camargo, ele trabalhou aí em chocolate com pimenta, ele morreu aos 75 anos em Belo Horizonte, o ator morreu após sofrer um mau súbito, caiu na rua em Belo Horizonte, foi socorrido, mas não resistiu e veio a falecer. Tchau, tchau.